Olá, tudo bem com você que acompanha o canal? Hoje eu quero falar pra você de um smartphone da Positivo que é bem interessante e ele tem como um dos pontos fortes de ser um smartphone muito acessível. Hoje você vai conhecer o smartphone Positivo Twister 2 Go S541. Ele é quad-core, possui entrada para dual-chip e possui o Android Oreo 5. Bom, lembrando que eu sempre faço uma pesquisa na internet, trago os melhores preços e deixo o link aqui na descrição desse vídeo, então dá uma conferida aí embaixo, consulta todas as informações e quem sabe aí você possa adquirir esse smartphone para poder ajudar você nas tarefas do dia a dia. O processador dele é quad-core, ele possui a memória de 1 GB, ele tem um armazenamento de 8 GB, ele também tem conectividade ao 4G, você tem sistema de Wi-Fi, você tem o SIM Dual e você tem a tela de 5.18 polegadas. com a câmera traseira em 8 megapixels e a frontal de 5 megapixels com o Android Oreo. Ele tem o processador AI quad-core de 1,3 GHz, ele tem uma memória de 1 GB de memória RAM e mais 8 GB de armazenamento. Ele tem uma tela LCD de 5 x 18 x 9, 480 x 960, ele tem a câmera traseira de 8 megapixels com LED flash, f2.2 e a frontal de 5 megapixels LED flash. Ele tem um sistema operacional Orion Go Edition para aplicativos do Google Play, você tem também sensor de acelerômetro, você tem porta de conexão, conector para micro SD até 32 GB, então você pode comprar um cartãozinho de memória, adicionar nesse smartphone e ampliar a capacidade dele de armazenamento. Conector para fone de ouvido de 3,5 mm, aquele conector padrão, conector micro USB de 2.0 para transferência de arquivos e carregamento do aparelho. Você tem a banda de conectividade 2G, 3G, você também tem acesso ao Wi-Fi, você também tem Bluetooth e também tem o GPS, você também nesse aparelho, você vai ter um rádio FM. A bateria dele é de 2.000 mAh, que é uma bateria recarregável. Você tem aí um peso dele de 140 gramas, é um smartphone muito leve. Normalmente quando você faz a aquisição do seu, dentro da embalagem vem o smartphone, o carregador USB, o cabo USB e o fone de ouvido com a película de proteção e uma capa de proteção, fora o guia rápido de como você utilizar ele. Bom, minha opinião sobre esse smartphone. Ele é um smartphone de entrada, ele tem os recursos básicos para você que precisa acessar a internet, para você que precisa colocar alguns aplicativos, se você quiser fazer fotografias, filmar alguma coisa, você vai conseguir. Um dos pontos bacanas é que você consegue aumentar a capacidade de memória dele, então basta você comprar um cartãozinho pequenininho, colocar ali, você já vai conseguir aumentar para 32. Ele é um smartphone muito bonito, ele tem uma construção muito boa, foi bem desenvolvido para isso. A bateria dele também é bem legal, praticamente você vai conseguir utilizar durante o dia todo, só precisando recarregar ali no final do dia. E acredito que pode ser uma opção muito interessante, muito bacana para você. É por isso que eu trouxe esse vídeo aqui no canal. E para você ver, ele é um celular que custa, facilmente você consegue encontrar ele na faixa de R$700. Então é um smartphone muito acessível para o padrão de preços que existem hoje em dia, e principalmente por essa configuração interessante que ele possui. Então é por isso que eu trouxe um vídeo aqui no canal sobre ele. Eu estou deixando o link aqui na descrição, para que você possa clicar, acessar, conferir todos esses detalhes, e quem sabe aí adquirir o seu. Então aproveita para você poder conferir todos esses detalhes através do link aqui na descrição. Tenho certeza que você vai gostar bastante de conhecer. Outra coisa que eu gostaria de pedir para você é para você deixar o seu like aqui no vídeo, dá bastante trabalho fazer esses vídeos. Também se inscreva aqui, clicando no botão vermelho, para você estar inscrito no canal, e ative as notificações para o YouTube avisar você sempre que sai um vídeo novo. Vai ser muito interessante ter você aqui sempre. E compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais, envia no WhatsApp, avisa um amigo que está interessado em um smartphone barato, de boa qualidade, de uma marca muito confiável, que é a Positivo, para ele poder conhecer esse modelo. Tenho certeza que esse modelo talvez possa ser interessante para ele, possa ajudar ele aí naquilo que ele precisa, tá bom? Se você já tem esse smartphone, também comenta aqui embaixo, para a galera poder saber. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau.